Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado com o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que foi uma semana de recuperação dos preços para a soja lá na Bolsa de Chicago. A gente viu aí o vencimento que se refere aos contratos ou aos negócios da safra americana. Vencimento em novembro voltando para os 10 dólares por bushel. Mais um dia, aliás, positivo para os preços lá em Chicago. Ou seja, uma tendência de alta sendo desenhada. Será que tem fôlego para continuar? O que justificou essa mudança de humor lá na Bolsa de Chicago? Enfim, quem explica para a gente é o meu amigo Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, da Sistema Manancial Consultoria. Seja bem-vindo, Aaron, mais uma vez aqui com a gente. Uma semana de recuperação de preços, mas uma recuperação suficiente para trazer de volta a alegria do mercado, Aaron. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E, olha, notícia ruim não é. Depois do ano que foi em relação a preço em Chicago, qualquer semana que não caiu parece que é um motivo de otimismo. E, certamente, essa semana foi uma recuperação, trouxe força. E, tecnicamente, a gente terminou a sexta-feira em tendência de alta, acima da média móvel de 20 dias. Então, essa é a notícia boa e é uma notícia importante. É uma notícia boa, é uma notícia importante, mas precisa ser, na minha opinião, a gente tem que ponderar a dimensão dessa notícia, né? E agora, para onde a gente vai? O que vai acontecer nesse mercado? Ainda é uma tendência de alta, eu colocaria, bastante frágil dentro do mercado. Bom, vamos entender, então, tudo que você colocou aí. Tecnicamente, estamos em tendência de alta. Por quê? E o que está acontecendo nos bastidores dos negócios lá em Chicago, Aaron? Perfeito. Então, análise técnica sempre tem os seus componentes positivos e negativos, né? Erros e acertos, mas, via de regra, eu uso a média móvel de 20 dias para ver tendência de mercado porque o capital especulativo, o dinheiro grande do mercado, de soja e de milho, ele se assemelha muito a essa tendência. Então, quando o mercado está acima da média móvel de 20 dias e a tendência é de alta, via de regra, os especuladores se desfazem de posições vendidas ou geram posições compradas. Então, quando está em tendência de alta, pressão especulativa de alta. E quando está em tendência de baixa, pressão especulativa de baixa. E a gente viu, na realidade, desde novembro do ano passado, o mercado de soja gastou a maior parte do tempo abaixo da média móvel de 20 dias e isso que tem causado a queda, né? Se olhar o contrato de março de 13 para 10 ou próximo de 10. Então, 3 dólares de queda é os especuladores vendendo, vendendo, vendendo e acumularam sua maior posição vendida, né? Sua maior posição líquida vendida. Mais ou menos um mês atrás foi quando essa posição máxima foi acumulada. Ô, Aron, mas isso, na prática, significa o quê? O fim dessa mudança de posição vendida no mercado estanca esse movimento de alta, então? Não tem fundamento que garanta uma continuidade desse movimento, pelo menos por enquanto? Não, não tem garantia. Então, para mim, qual que é o... Vamos pensar assim, para o produtor que quer preços altos, qual que é o melhor cenário? A gente entra em tendência de alta, os especuladores se preocupam com esse mercado e aí eles se desfazem... Especuladores que estão vendidos, com posições vendidas. É, eles estão vendidos em tendência de alta, eles estão do lado errado do mercado, tendo que recomprar uma posição do lado errado do mercado, vendidos em um mercado de ascensão. E eles têm que se desfazer, né? Têm que cobrir as suas posições e aí seria aquela famosa recuperação em V, que é pressão especulativa de baixa, não conseguiu cair mais, pressão especulativa de alta, enquanto eles estão saindo de suas posições cobrindo. Isso seria o melhor cenário possível. O pior cenário para preço seriam os especuladores, né? Neutralizou aqui na média móvel de 20 dias, tentou, não conseguiu, teve mais uma pressão de venda aí, a gente tem mais uma queda ali e talvez vai testar 9,20 ou alguma coisa assim, que é o limite do seguro para muitos produtores. Isso seria a pior situação que eles voltam a vender. Na minha opinião, o mais provável, se a gente pensar em todos os fatores, o mais provável para mim é que os especuladores já estejam pensando que eles querem sair de suas posições, porque vai que tem uma quebra de safra no Brasil, vai que tem uma quebra de safra na Argentina, vai que o produtor norte-americano não exerce muita pressão de venda na safra. Então, as incertezas que podem ser positivos para preço, eu acredito que em breve vão fazer com que os especuladores queiram sair do mercado da posição vendida. Então, eles vão reduzir essa posição vendida, mas eles não vão fazer isso no desespero. E, na mesma medida, se o preço subir um pouco e a soja trocar de mãos, o produtor americano vai exercer pressão de venda. Então, a minha opinião sobre o cenário mais provável para setembro é que a gente vai estar lateralizado, um preço lateralizado, um pouquinho de alta, um pouquinho de baixa, mas marcando o tempo no calendário para os especuladores conseguirem se desfazer de suas posições vendidas e os produtores dos Estados Unidos que precisam fazer vendas, conseguir fazer suas vendas. Então, eu acho que o cenário mais provável é um mercado mais lateralizado ao longo de setembro. Mas nesse patamar dos 10 dólares já? É, um pouco acima de 10, um pouco abaixo de 10. E depois disso, depois que os especuladores saírem de suas posições vendidas, depois que os produtores fizerem as vendas, aí do outro lado da safra, aí o carro-chefe da safra americana, mas aí o carro-chefe em outubro e novembro vai ser o plantio no Brasil. Se o plantio no Brasil está em 12 mil maravilhas, esse mercado pode ter outra rodada de pressão de baixo. Se tiver algum motivo que preocupe, aí a gente pode ter um mercado em ascensão, um mercado mais forte. Então, para mim, em setembro, na minha opinião, é que mais provável seja o mercado mais lateralizado. Não quer dizer que vai ser de zero a zero todo pregão, mas 10, 15 pontos de alta, 10, 15 pontos de baixa e assim por diante. É, portanto, a tendência tecnicamente é de alta para os preços, mas você citou, portanto, que é uma tendência frágil, justamente por essa possibilidade dos investidores aí tentarem estancar aí um movimento, uma continuidade das altas, certo? Exato. Eles não querem uma recuperação em V, porque eles não querem abrir mão do lucro, das posições vendidas. Então, se começar a subir, eles vão fazer de tudo para não sair do desespero. Então, eles vão querer limitar o ganho e o produtor norte-americano tem venda para fazer. Então, acho que a subida não vai ser aquela recuperação em V, acho que vai ser aquela escadinha que leva bastante tempo para subir. É, mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala, Aaron, quando você diz que é um preço que não agrada o produtor americano. E a gente percebe que aqui no Brasil também não é o melhor dos preços quando a gente só fala de Chicago, né? Isso também ajuda a reforçar esse cenário que a gente está vendo agora? Com certeza. E é importante colocar em perspectiva que os especuladores acumularam, mais ou menos um mês atrás, a maior posição vendida deles. Quer dizer que a soja em Chicago está artificialmente baixo. E aí, o mercado físico, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, está descolando de Chicago porque a soja não está trocando de mãos. Então, o que acontece? O prêmio está forte ou o basis está forte em muitas praças. Então, tem muito produtor, na minha opinião, que está falando aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um problema logístico, deixa eu resolver esse problema logístico, travando o meu basis, entregando o meu grão. E aí, eu vou travar Chicago lá para frente, né? Eu vou fazer um basis para janeiro na soja ou dezembro ou março no milho. E aí, eu vou entregar o basis e também isso tira muita pressão de venda. Porque aqui, eles geralmente pagam, inclusive, parte do valor. Se você fizer o contrato, eles já pagam. Então, na minha opinião, nesse patamar, tem muito produtor que está falando eu não vou entregar nesse preço de jeito nenhum. Eu vou travar o basis, vou receber o suficiente aqui para eu dar o giro em dois, três meses. E aí, eu vou, se eu precisar vender na marra, vai ser em dezembro ou em janeiro ou alguma coisa assim. Porque nesse patamar, não vendo, não vendo na contramão dos fundos assim. Eles já venderam tudo isso, está artificialmente baixo, eu não vou vender. E essa falta de apetite de venda está trazendo oportunidades do mercado de prêmio. Aqui nos Estados Unidos, o basis que chama, mas as vendas no Brasil ainda estão muito tímidas. Que não faz sentido, você deveria vender quando o basis ou o prêmio está forte. Tá, a gente entendeu que para o produtor americano, ele não vê vantagem, mesmo com essa alta recente dos preços, ele não vê vantagem em negociar nesse atual patamar. Agora, para o Brasil, Aaron, essa mudança de patamar dos 9 e pouquinho para os 10 dólares por bushel, se torna atrativo? É uma oportunidade de vendas para o produtor brasileiro? Ou não, esquece Chicago, vamos pensar em outras possibilidades aí. Pois é, o câmbio não está ruim, especialmente depois de hoje. Então, não está tão bom enquanto esteve no começo do mês, eu ainda acho que pode subir mais, mas assim, o câmbio está trazendo oportunidades e o preço da soja reais por saco é muito responsível ao câmbio. O prêmio também está trazendo oportunidades. O que não está trazendo boas oportunidades é Chicago. Então, na minha opinião, se você precisa fazer vendas, considerar vendas que ainda permitem algum tipo de participação de alta em Chicago, é uma estratégia muito coerente. Fazer venda física e algum mecanismo para você poder participar de um potencial recuperação de Chicago é uma estratégia sólida. E não faz sentido para mim que as vendas estariam atrasadas do produtor brasileiro, porque, na minha opinião, ele deveria estar reconhecendo essa oportunidade e percebendo que vamos aproveitar o prêmio forte e depois eu resolvo o preço em Chicago. Tem formas de fazer isso e o produtor deveria estar com essa mentalidade. É muito importante, na minha opinião, que o produtor brasileiro comece a gerir Chicago, prêmio e câmbio separadamente. A gestão separada desses componentes faz muita diferença. E é muito importante o produtor fazer isso. Isso, quando você fala desse tipo de gerenciamento, você está mirando o soja da safra nova, certo? É, se aplica a safra velha também, mas não tem mais tanto produtor como soja disponível. Por isso que a gente está com um prêmio tão explosivo. Muito bem. Bom, temos perguntas aqui. Aaron André Morato. Hoje o Banco Central quebrou nossas canelas segurando o dólar na marra. Quais as expectativas aí para a semana que vem? O economista Aaron pode responder para a gente? Olha, sempre seria legal ter uma bola de cristal. Agora, no fim dessa semana, entrando para a semana que vem, eu queria muito essa bola de cristal. E eu acho que muitos produtores também. Porque o câmbio tem muita volatilidade. Chicago bateu na trave, entrou em tendência de alta. Mas será que vai ser algo que continua? Ou será que vai só ser desculpa para uma queda maior? E tem muita incerteza. E a mesma coisa, o prêmio. O prêmio está muito forte, mas o quão boboço é, né? Nessa altura, às vezes, o prêmio fica bem leve. Sobe 10, 20, 30 pontos a mais. E, às vezes, ele some rapidamente. Então, os três componentes que formam o preço da soja, eles estão, assim, muito voláteis, na minha opinião, nesse momento atual. Então, seria muito legal a gente ter uma bola de cristal para saber como é que o mercado vai responder na semana que vem. Dito isso, que nem eu falei, a minha opinião é de Chicago mais lateralizado. A minha opinião é que o prêmio provavelmente não vai ter grandes choques ao longo de setembro, porque não vai ter como mexer na expectativa sobre o tamanho da safra brasileira entre agora e o fim de setembro. Vai começar algum plantio, mas não o suficiente para mexer. E o câmbio, para mim, a gente viu, quando ele bateu lá nas altas que ele fez no começo de agosto, aquilo era uma oportunidade de trabalho. Então, a recuperação recente, para mim, de hoje, se ele voltar para o patamar similar ao começo de agosto, eu ampliaria a exposição desse câmbio, porque a gente viu que daquele, quando chega próximo dos seis, até se olhar historicamente, câmbio próximo dos seis, ele fica desconfortável. Parece que muda muita coisa na economia e aí ele tem ficado muito pouco tempo próximo dos seis. Então, a minha opinião é que, se o câmbio der oportunidades nesse patamar de novo, são oportunidades que devem ser aproveitadas. E entre o patamar atual e os seis, seis eu estou falando para a safra nova, né? Se você olhar o contrato de março ou maio, eu acredito que a gente pode ter oportunidades nesses patamares, mas se chegar ali próximo desses patamares, deveria ser aproveitado, na minha opinião. Muito bem. Semana que vem, então, uma semana para a gente prestar atenção nos acontecimentos, certo? Certo. Eu, na realidade, estou torcendo para não ter nada muito dramático, porque eu acho que é muito importante a gente ir executando essas estratégias de vendas de soja, grão físico e com alguma posição de proteção em Chicago, né? Deixando o Chicago aberto. Então, estou torcendo para a gente ter mais uma lateralidade para a gente caminhar nesse sentido. Mas a gente pode entrar no final de semana com sexta-feira favorável e isso é sempre uma notícia boa. Muito bem. O Aron, tem participação aqui do Internauta, querendo saber, antes da gente falar do milho, deixa eu ver o que o Ivan está perguntando aqui para você. O Ivan Isrutrovski está sempre com a gente aqui também participando. Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Provavelmente, terça-feira será meio período para os grãos na CME. Com o início da colheita com safra record histórico, é baixar ainda mais milissoja? O que o feriado tem a ver com a movimentação em Chicago, Aron? Feriado tem muito a ver, porque os especuladores, mas o que é interessante é que é a mentalidade de risk-off, redução de risco. Então, muitas vezes, desde segunda metade de 2020 até a maioria de 2023, a gente estava em um quadro de escassez de grãos e um quadro de especuladores comprados. Então, quando você fala de uma estratégia de redução de risco, geralmente eram especuladores saindo do mercado, o preço caía. Mas a gente está tão baixo, os especuladores estão tão vendidos, que se eles reduzem sua posição vendida e eles reduzem seu risco, sua exposição, a gente tem uma ascensão de preço. Então, para mim, antes de um feriado de três dias, com incertezas, será que setembro, às vezes o preço mais baixo do ano acontece no dia 1º de setembro e todos os especuladores sabem essa sazonalidade. Então, a ascensão de preço, para mim, ao longo dessa semana, foi os especuladores falando a gente realmente quer continuar vendendo ou será que já não está bom a festa e será que a gente já não deveria sair? Vamos saindo, pelo menos um pouco? Saiu, 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 entrou em tendência de alta e agora fechou o mercado, vamos ver, que nem você falou, vamos ver terça, quarta, como é que está esse mercado. Se abrir em tendência de baixa, se abrir pesado, talvez os especuladores falem, então arrocha aí, vamos dar mais uma rodada de venda que esse mercado, vamos levar esse mercado 50 pontos mais baixos, vamos. Na euforia, talvez ele caia e faz aquela ponta que praticamente chega no ponto de irracional, mas o mercado às vezes faz. O que eu acho que é mais provável é que, de uma forma bem pé no chão, tem que lembrar que eles começaram a desfazer de posição comprada e estabelecer posição vendida em novembro de 23. Então, eu acho mais provável, plausível, que eles estejam assim dentro, qual que é o plano dos grandes fundos. Acho que o mais sensato e que a palavra de ordem é que eles falam, vamos sair dessas posições vendidas, mas vamos sair da posição vendida, mas vamos saindo aos poucos para não deixar esse mercado subir e ver o lucro correr pelas mãos. Então, eu acho que os especuladores estão tentando sair de suas posições sem fazer grande alarde, sem ter grande... Enfim, sem causar aquela euforia de alta em uma inversão de mercado. E a forma mais sensata de fazer isso é, aos poucos, ir procurando pressão de venda de produtor norte-americano. E por isso que eu acho que setembro muito provavelmente vai ser um mercado lateralizado em que os especuladores estão tentando reduzir suas posições e o preço sobe aos poucos até achar um pouquinho de pressão de venda do produtor norte-americano. É, o André Morato está falando que sábios são os chineses que estavam passando rodo na soja quando estavam aí na Bacia das Almas. Vocês aproveitaram para comprar. Aí, comprador e vendedor, se o meu emprego fosse comprar soja, o que eu faria? Eu estaria comprando um monte de soja em Chicago, porque no físico não dá, porque no físico o prêmio está alto. Então, eu vou comprar um monte de soja em Chicago, aí, quando o prêmio baixar, eu troco esse inventário em Chicago para um inventário físico, embarco e faço a festa. E a China e qualquer comprador inteligente, se você é um comprador, eu estaria aproveitando para comprar essas posições em Chicago. Então, geralmente, o vendedor deveria se colocar no lado oposto. Então, o que seria? Se eles não querem comprar no mercado físico, eu quero vender no mercado físico e eu quero estar junto no mesmo lado de Chicago e do comprador, né? Se ele quer comprar, então, também quero. Então, fazendo venda física, que ele não quer tocar a venda física porque está caro a soja por causa do prêmio, ele vai comprar em Chicago. Assim, por que não, né? Aí, a dúvida é, ah, mas o Arão falou que ia subir em Chicago. Não, pode ainda cair, mas entre agora e o fim de outubro, se a baixa não foi no meio de agosto, eu acho muito provável que seja dentro do próximo mês. Então, fazer uma média, errar por um pouco, fazer uma média das seis semanas mais próximas da baixa e vendendo no mercado físico para travar o prêmio faz sentido. É uma estratégia de gestão de risco coerente. Muito bem. Agora sim, a pergunta do Rogério Medeiros. Ele quer saber um pouquinho da sua perspectiva aí para o milho, Arão. O milho no Brasil, os estoques do Brasil estão, e isso é normal, mas eles estão relativamente apertados. Então, o mercado de milho físico no Brasil, ele só deve ficar cada vez mais leve, pelo menos até o fim do ano, na minha opinião. A gente vai ter um mercado gradativamente ganhando força. A questão é que a maioria dos produtores não consegue segurar esse milho bem armazenado, com caixa sob controle próprio, armazém próprio, até mais próximo do fim do ano. Mas deve ir ficando leve. Onde tem muito milho é nos Estados Unidos ou em Chicago. Então, a situação de Chicago, para mim, em relação ao milho, é muito similar à soja. Talvez demore para subir, mas o milho da safra americana tem que trocar de mãos. Até isso não acontecer, o mercado de milho de Chicago não deve ficar muito leve. mas assim que acontecer, assim que o milho disponível, o milho na mão do produtor norte-americano armazenado na fazenda dele, que ele está bem capitalizado, ele não vai vender esse milho, dificilmente ele vai vender em 24. Então, ele vai vender no primeiro semestre de 25, grande parte desse milho dos Estados Unidos vai começar a trocar de mão. Então, passando essa pressão de venda da safra, o milho de Chicago também deve ficar cada vez mais com força. Então, se já foi abaixo do milho, vai cair mais? Eu não sei, mas para mim, ao longo de setembro é muito provável que a gente também comece a se aproximar das baixas do mercado de milho em Chicago também. Muito bom. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, vocês que estão conectados conosco aqui pelo chat do YouTube, não se esqueçam de fazer sua inscrição, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha aí para a gente e acionar o sininho para ser lembrado pelo YouTube sempre que a gente estiver ao vivo com os nossos convidados aqui. Faça como o André Morato, o Rogério Medeiros, o Ivan, sempre participando aqui com a gente, sempre interagindo e principalmente tirando as dúvidas aí junto aos nossos convidados. Ao meu amigo Aron Edward, mais uma vez, muito obrigado, Aron, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e volte sempre. Abraço. Abraço para você. Está aí, Aron Edward trazendo as informações de fechamento do mercado da soja, um fechamento positivo na sexta-feira, um fechamento positivo na semana. Vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo. Setembro, R$9,82 por bushel, 8 pontos mais 25 de alta. Novembro, R$10,00 cravadinho ali, 7 pontos e meio de elevação. Janeiro, R$10,17 por bushel, 8,25 de elevação. E o março, R$10,31 por bushel, subindo 8 pontos mais 75. Esse foi o dia finalizado com a soja. Vamos ver para o milho. Para setembro, R$3,78 por bushel, subindo 6 pontos mais 25. Para dezembro, R$4,01 por bushel, uma alta de 5 pontos. A mesma alta para março, que fechou a R$4,19. E o maio, de R$25,00, R$4,28 por bushel, subindo 4 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo, que para setembro fechou com alta de quase 8 pontos, a R$5,32. Dezembro, R$5,51 por bushel, subindo 2 pontos mais 75. O março, R$5,72 por bushel, R$3,25 de alta. E o maio, R$5,83, subindo 3 pontos e meio. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Agradeço a sua atenção e audiência. 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 E aí